Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Saudade Boa Fazer o solo da introdução e o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo os acordos e mostro como fica a música Tom original Fá Introdução é assim Sol do meio, esse aqui Lentamente, olha só Introdução começa aqui De novo, olha só Puxou Bate mais 3 Arrasando Pra 9 Agora vem De novo Próxima parte Bate 3, arrasando pra 5 E bate de novo na 5 Olha só Então vai ficar Próxima parte De novo Então for Próxima parte De novo Ó, ficou Sol do meio Primeira parte é igual Agora essa parte Vão ser 7 vezes a arrasando Pra 5 Olha só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E bate de novo Então for Mais direto Próxima parte Repete essa Agora é diferente, olha só De novo De novo Direto E o final E o final De novo Então ficou Os acordes da música Serão O Fá O Dó Ré menor Lá Sustenido Os quatro acordes A música fica assim O final Como você foi E meu primeiro Ré menor Ré menor E o final Certo Não foi Ré menor E o final E se A música Ré menor Ré menor Ré menor E o final Ré menor Ré menor Música Amém.